Pois é, a deputada federal Goretti Pereira participou das eleições em Juazeiro do Norte e ficou em último lugar. Eram quatro candidatos. Goretti teve dois mil votos. Um resultado insignificante que não a fez eleger nenhum vereador por parte do partido da república ali na terra do país de inciso. Quem ganhou foi o Manau Santana, do PT, bem votado. Ganhou com mais de 50% de votação. Conversei com a deputada Goretti Pereira nas últimas horas e perguntei, deputada Goretti Pereira, a senhora que é parlamentar conhecida, bem votada, por que que ficou tão abaixo da votação em Juazeiro do Norte, que por sinal é sua terra natal? A deputada sem papas na língua e sem rodeios me disse, simples, fiz um acordo com o vitorioso Manau Santana, 11 da eleição. E pelo acordo ele vai me garantir indicar o novo secretário ou secretária da saúde de Juazeiro do Norte. Pronto. Aí, a deputada Goretti Pereira, pelo menos, foi sincera. Em política, quando o camarada não ganha ou está pra ganhar, pode fazer um acordo. Nem que seja fisiológico.